O que você pegou aqui, você pegou na areta? Limão. É esse. Olha. Fazer todinha. Aí eu já vi mais de ver, já voeu alguma coisa. Limão. Aí, pra tirar daí, pra não mexer nessa. Pra tirar. Isso aí, parabéns. A maninha que eu já cometei aqui. Ela já tá fechou. Vai chover aí. Aí eu pulo aquela ali, só um peixe. Fica só uma maniguinha aí. Vou mandar a grima curar ela, Ricardo. Bota um caninho pra ficar indo aí e coisando ali. É, já vai dar isso pra lá, né? É. Mas ele tá sangrando, não? O que que é? Ele tá sangrando ali, não, né? Oi, Henrique. Ah, é, tá sangrando já. É porque a gente tá indo pra debaixo da terra. É, porque tava muito seco. Ah, é? Eu fiz isso há 60 dias. Ah, logo, logo ele vai descer. Aí não tem nessa nascente aqui, não, né? É? Não tem nessa nascente, não, né? Essa nascente foi por causa dos cachorros. É, né? Então, é, que é um peixe lá na água ali. O peixe aqui dentro. É o caralho. É, é. É, é. Só com as minhas bagateiras. Aí o peguei, eu tô teve. Peguei lá mais tudo. Quase mais um. A gente levou uns 200 lá pro peixe. O peixe lá do limão, é? Não é? Não, é? Maracujá Maracujá Maracaxeira Maracujá 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 Fala galera, fala pessoal Aqui é Ricardo Souza Bem-vindo ao meu canal Pessoal, voltei aqui Para mostrar para vocês Lembra daquela nascente a gente começou a fazer no início do canal tá? como ela já tá aqui, a gente põe uma manilha aqui a água tá brotando direto do chão ela tava morta, essa nascente aqui a gente conseguiu tá dando uma recuperada nela ela agora ela sangra de dia e de noite em pleno verão, pessoal ela não para mais porque a gente fez um trabalho correto aqui a gente tá pondo frutíferas aqui ao redor delas, coqueiros pra manter ela assombreada e manter ela sempre ativa, tá? que conseguiram acabar com ela mas a gente recuperou, conseguimos recuperar junto com o pessoal aí que chegou aí do Embrapa, ensinaram a gente aí a gente tá conseguindo não só ela como outras duas que tem ali embaixo, depois eu vou estar mostrando pra vocês porque tá chovendo bastante aqui, pessoal aqui é o pé de jamba, a gente plantou com semente, tá? tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, pessoal, agora porque tá chovendo bastante e infelizmente a gente tem que tá limpando aqui aquele pé de manga aqui, ó que a gente plantou pro semente também, tá? passam as bananeiras aqui tem muita coisa pra ser plantada ainda eu trouxe lá de Maceió aqui, ó tá? e os pés de arueira aqui, tudo aqui, ó os pés de arueira outros aqui não resistiram a chuva que é muita chuva, tá? e eu creio que não morreram eles apenas amarelaram um pouquinho a pitanga que pede de laranja foi plantada por semente aí com o mosteiro do vídeo foi a beira, tá? tem muita coisa, pessoal, pra mostrar aqui mas infelizmente tá chovendo bastante aqui e aqui a gente vai dar uma limpada tá esperando a chuva passar aí, tá? e tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês aí mas isso aqui infelizmente tá chovendo muito e em breve vou ter que tá voltando pra cidade de novo mas eu tô voltando aí quando dá uma estiada quando a chuva dá uma acessada aí tá? ali tem mais mangueiro, ó vou botar por semente ó ali no fundo ali tem muito pé de maracujá por trás ali já tá frutificando a gente tira tá? é aqui outra nascente pequenininha lá por trás tem outra em outro vídeo que eu vou fazer aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui é um baúba mamoeiro tem muito pé de mamoeiro tinha bastante mamoeiro aqui mas a chuva ela ela infelizmente derrubou os mamões da gente aí não aguentou a chuva e você sabe o mamão como é, né? ele não gosta de 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 muito sol mas também ele também não gosta de chuva bastante eu acho que nenhuma planta gosta, né? é a maioria delas, né? coqueiro aqui eu tive alguns uns maracujás aqui tá? os mamões os mamões aqui que eu eu tirei alguns daqui eu tive plantando ali agora há pouco tem alguns maracujás tá? eu vou ter que subir agora vou pegar a enxada aqui pra dar uma subida aqui eu fiz uns enxertos aqui pra ver se tá certo aí não fiz correto não porque 100% não porque tô sem o material aqui mas eu te dou uma enxertada aí pra testar bom pessoal é isso aí aqui é o Ricardo Souza se gostou deixa o seu like até o próximo vídeo se Deus quiser forte abraço muito obrigado a todos pessoal aqui é o Ricardo Souza falando tá? tá? vindo ao canal aqui como choveu muito aqui ó como tá tá? isso aqui tava tudo alagado alagado assim entre aspas já tava brejo aí o sol apareceu agora de mansinho também tá tudo alagado aí a gente não deu uma paradinha nos vídeos aí por causa disso tá chuva muita chuva mesmo aqui em Alagoas choveu bastante que são os pés de araçá ó tá? tem muito pés de araçá aqui muito mas muito mesmo e muito araçá que são as bananas pés de banana ali tá meu irmão o fundo e o cachorro que esse é meu irmão aqui quem tomou conta aqui eu sei ó são meus pés de banana da gente que é tão enorme ó o pés de abacate cadê? ó tá o pé da abacata ali tinha mais tinha maior que isso aqui mas um espertinho chegou aqui e a gente tava ausento aí e teve levando os maiores que tinham ó o cachorro de banana pão ó cachorro de banana pão aqui as bananas já tão produzindo aqui tinha muito muito pé de 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 melancia e mamueiro rapaz mas a chuva derrubou todo encharcou aqui alguns ainda ficaram né mas a gente perdeu as bananas aliás o rumoero tudinho ó aquele pé de de manga que eu fiz aí o vídeo mostrando aí tirando a casca da sementa como ele já tá eu não lembro há um tempo quanto tempo faz que eu plantei ele não mas eu acho que não tá com seis meses não que eu fiz o vídeo ele já tá desse tamanho aqui tem outros peças espalhadas por aí eu vou tá mostrando depois que são os anus aí cantando tem mais bananeira aqui ó mais bananeira tamarina cadê é tamarindo esse aqui esse pequeno aí ah tá esse aí tu arrumou esse aqui esse aqui foi o que a gente ganhou né meu irmão de presente é tamarindo tamarindo é uma planta exótica é bem apreciada aqui também tem mais banana tem mais bananeira aqui aqui tem outra nascente aqui que foi recuperada aqui ó tem mais bananeira essa aqui é a nascente mais nova tá aqui ó coisa linda né o cachorro tá ali tá com calor e tá se deliciando aí na água e tomando uma aguinha né andadinho a água desce por aqui ó e vai desaguar lá embaixo tá tem um projeto aí pra gente fazer uma barragem embaixo pra criar tudo o peixe olha criatilápia bora criatilápia eu vou ali pra cima que eu vou filmar lá em cima agora aqui pessoal coisa linda né as banonas olha a terra aqui ó pensa numa terra boa terra preta ó toda preta aqui a terra e a gente aduba aqui não põe esses adubos aí é químico não a gente usa aqui adubo orgânico né tudo feito com 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 esterco de carneiro de galinha tá aqui é tudo a produção a gente vai ser tudo orgânico aqui a gente não põe esses inseticidas essas coisas aí é muito bonito maçã cadê sim banana maçã né e cadê as graviolas ah só derrubar agora até lá bom pessoal é isso aí ó abacate coisa linda né é isso aí pessoal tá tô mostrando aqui foto tem muita coisa pra mostrar aí mas eu vou mostrando aos poucos porque senão o vídeo fica muito grande fica com Deus e até o próximo vídeo